Estou aqui na manhã desta segunda-feira, dia 11 de abril de 2022, aqui em frente ao Mielo de Arapiraca, Lagoas, onde a mulher que sofreu uma tirativa de homicídio com arma branca, ela veio fazer corpo de delito. Informações de que a vítima, na noite de ontem, teve uma discussão com um companheiro, lá no bairro Primavera. Aí uma pessoa pegou uma faca e saqueou ela. Ela, tentando correr, pulou lá no periado do salão, que é a telha de basilite, e ela escorregou, caiu no salão, ficou ferida. Aí acionaram o pessoal do SAMU, da polícia, e socorreu a vida para a cidade de emergência na noite de ontem. E hoje pela manhã, o acusado foi visto debendo em um bar, no bairro Primavera. Aí a vítima acionou a polícia e foi e prendeu o acusado, já está preso na central de polícia. E a mulher veio aqui para o Mielo fazer corpo de delito.